Em abril, sábados à noite no MGM-HD, você está convidado a participar de uma reunião muito especial. This is my night, Captain. Noites de sábado com os Roberts. That's what I'm talking about. Robert De Niro, Julia Roberts e Robert Redford são seus anfitriões no banquete de filmes em True HD. Um mês inteiro com os seus Roberts preferidos. You're just gonna have to deal with that. Ok. A sua reserva já está confirmada. I know. Só no MGM-HD. MGM-HD.